Se tiver uns uns que é minha louca da mazeta Não te preocupe Dá minha costumbre a regalar Queria inventar umas pássaros A vermelha A vermelha Eu me consigo outra planta Que disse o bom por que agora? Quando vai fazer? É o melhor para com a Antônio Tejas. 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 A Antônio Tejas.